Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito, muito, muito bem, sabe? Dia de Atlético, dia de Furacão, domingo de jogo importante, domingo de Arena da Baixada. Então se você tá vendo esse vídeo cedo, pode ir na Arena, colabore com o time. É muito importante a gente ter esse fator casa muito forte na Arena da Baixada, sabe? E a gente vai fazer um dos quadros mais tradicionais desse canal, que é o Como Eu Escalaria. Eu escalo o meu time, o que eu acho que vem como a melhor opção, e a gente compara lá depois se eu escalei um time parecido com o do Carilli, se o time que eu escalei fazia sentido, se o time que eu escalei é melhor que o do Carilli, às vezes acontecia com o Valentim, irmão. Eu botava um timezinho lá, o Alberto botava outro, e eu acho que no final das contas eu acabava me dando melhor, sabe? Então já já a gente começa, primeiro de tudo eu vou pedir o seguinte, deixa like, se inscreve no canal, dá uma moralzinha pra gente, que é muito importante aqui nos comentários também, ajuda a aumentar o engajamento, esse vídeo chega a mais pessoas, e dá uma moral pros nossos patrocinadores também, Evolução Pizzles, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, fica em Ponta Grossa, mas atende você no Paraná inteiro, você que quer reformar sua casa, você que tá fazendo um projeto novo pro seu negócio, pro seu escritório, opta pela Evolução Pizzles, porque é de muita qualidade. Entra lá no site que você vai ver todos os serviços, todos os produtos que ele tem, que é de boa qualidade, de bom preparo, de bons serviços, os caras são feríssimos. Tem a United Gym, que fica no bairro de Água Verde, sabe? É uma academia, tem luta, tem musculação, tem projeto social, então, cara, pra quem quer entrar numa academia, mas não só numa academia, a United Gym eu tenho certeza que é o lugar ideal, sabe? E também, nossa querida KTO, vai lá, faz uma apostinha que não quer nada, tenho certeza que o Atlético tá pagando muito bem, a gente vem de um resultado bom contra o The Strongest, mas acho que a odd vai tá valendo a pena pra uma vitória do nosso furacão, sabe? Então, vamos começar o vídeo vendo a lista de relacionados. Quais foram os 23 jogadores que o professor Fábio Carilli levou pro jogo, pra partir daí a gente montar nossa escalação, sabe? Foteando o Carilli aqui bonitinha no site, orientando a equipe, provavelmente vou pegar essa foto pra fazer a capa, aí você tem aqui, número 1, Abner, número 2, Anderson, número 3, Bento, número 4, Brian Garcia, número 5, Canóbio, número 6, Christian, número 7, Coedio, número 8, Davi Terães, número 9, Hugo Moura, 10, Kelvin, Leo Cittadini, Lucas Halter, Marcelo Cirino, Marlos, Matheus Felipe, Orejuela, Pablo, Pedrinho, Pedro Henrique, Pedro Rocha, Vitinho, Vitor Bueno e o garoto Vitor Roque. Cara, assim, olhando essa lista, vou até dar uma diminuída pra todo mundo tá na tela, olhando essa lista, eu cada vez consigo acreditar mais na minha teoria, o Atlético não tem jogador ruim, o Atlético não tem jogador ruim, o que é ruim aqui? O nego pode falar do Kelvin, do Orejuela, o Ascolê Ruela, bom jogador, cara. O Ascolê Ruela vai se firmar nessa lateral, já fez um jogo bem seguro contra The Strongers, o Kelvin beleza, pode ser considerado um jogador mais fraquinho, sabe? Mas de resto, mano, não vejo aquele jogador ruim, tá ligado? Podem ter jogadores que não estão na melhor fase possível, mas aquele jogador ruim, que porra, o torcedor do Atlético sabe de quem eu tô falando, aquele jogador que, porra, a fase ruim do Carlos Eduardo, tá ligado? Aquele jogador que não ajuda em nada, só atrapalha. Eu vendo essa lista aqui, cara, eu só consigo ficar empolgado com as mil possibilidades que estão na mão do Carilli e estão na minha mão também, né? Estão na minha mão também que agora a gente vai montar o time. Eu confesso que eu vou levar em consideração dois quesitos, sabe? Ó, ganhar do Galo vai ser muito importante pra confiança ao longo da temporada, então vou querer ganhar do Atlético Mineiro, sabe? O Galo que deu uma porrada muito feia na gente na final da Copa do Brasil, então é importante você entender que o Atlético melhorou ao ponto de conseguir competir com um elenco que continua muito forte, tem desfalques importantes como o Keno, como o Hulk, mas continua um elenco muito forte. O trabalho do Cuca vem sendo seguido por um bom trabalho do Mohamed El Turco, então a gente vai ter uma responsabilidade muito grande pra ganhar do Galo. E outro, eu acho que é um jogo pra se jogar em transição. Não adianta a gente querer encarar o Galo de peito aberto. Isso pra mim é suicídio. Você precisa ser inteligente. O Carilli, quando chega no Atlético, ele fala o seguinte, eu vou me adaptar pra cada jogo. Beleza você ter um jogo mais posicional, um ataque mais posicional contra o Galo, contra o Destrongas, mas contra o Galo, se defende, atrai o time e depois ataca espaço. Ataca espaço porque o Galo vem deixando espaço na temporada. Só pegar o gol que eles tomaram contra o América, sabe? É uma defesa mais lentona, então... Assim, vamos começar a escalar esse Atlético com as peças óbvias. A gente pode ter até alguma dúvida ou outra. Negou o Bento, né? O Anderson é goleiro reserva, acho que ainda não ameaça. O Bento tá bem na meta, acaba de vir de um clean sheet. Bem no jogo aéreo, acho que hoje é muito absoluto dentro do gol do Atlético. E na lateral direita, eu também vou imitar a escalação contra o Destrongas. Eu gostei do jogo do Orejuela, cara. Gostei do jogo do Orejuela. Quando o Canob vinha pra dentro, ele ocupava esse contorno por fora. Gostei do jogo do Orejuela nos duelos defensivos, na hora de pressionar. Gostei do jogo do Orejuela defensivamente também, protegendo essa área aqui. Gostei do jogo do Orejuela. Ela achou o jogo firme. Ah, Thiago, mas o Destrongas não atacou pra gente elogiar tanto assim o Orejuela. Exatamente. Uma coisa é direcionadamente ligada à outra. Se o Destrongas não atacou, foi porque o Orejuela fez um bom trabalho ali. Na zaga, o que eu gostaria de ver, tá? Matheus Felipe, partidaça contra o Destrongas, partidaça, construindo, foi o jogador do Atlético que mais tocou na bola, errou pouquíssimos passes. Os passes que errou foi tentando quebrar linha, tentando forçar uma situação ali, sabe? Então, que às vezes é necessário, tá? O zagueiro às vezes precisa realmente buscar uma construção mais aguda. Eu não iria com o Pedro Henrique, tá? Eu não iria com o Pedro Henrique. Eu optaria por o Lucas Jalter. Inclusive, acho que os dois, em partidas de Libertadores, foram melhores que o Pedro Henrique. O Lucas Jalter no primeiro jogo, o Matheus Felipe no segundo. Então, faria uma zaga bem jovem, sabe? Mas uma zaga mais móvel pra acompanhar o ataque do Atlético Mineiro. Uma zaga boa no jogo aéreo, uma zaga firme nas divididas. Uma zaga que eu acho que tem menos risco de oscilar do que o próprio Pedro Henrique. Porque eu tenho medo muito grande do que o Pedro Henrique pode aprontar ao longo do jogo. Aí a gente vai pra lateral esquerda, sabe? Botar o Abininho. Vem de um jogaço contra o Destrongas também. Jogo muito bom, muito consistente. Não se contentou só em ficar nessa área defensiva. Veio pra dentro, sabe? Começou a construir daqui pra fazer a dupla com ponta em questão. Se fosse Coelho, se fosse Vitinho. Foi um jogador que em vários momentos fez a ultrapassagem, sabe? Muito tempo que a gente não via o Abner buscando um ataque mais agudo, um ataque mais direto. Jogo muito bom. E sempre é uma esperança de boas soluções pro Atlético. E aquele famoso duelo da Olimpíada, né, cara? Aquele famoso duelo da Olimpíada, Abner versus Guilherme Arana. Eu confesso que eu sou clubista. Se tiver algum torcedor do Atlético Mineiro que vai entrar nesse vídeo aí, eu já aviso logo. Sou muito mais o meu bininho, irmão. Sou muito mais o meu bininho. Agora a gente vai falar da dupla de volantes. Tenho certeza que a maioria vai querer ver a mesma dupla de volantes do jogo contra o Destrongas. E eu também. E eu também. Mas eu vou te falar que Léo Cittadini é um cara que ameaça essa dupla, tá? Então, o Gumoura, que esse sim fez um jogaço, cara. Derrubou um passe só, transições fortes. Chegou na frente, pressionou, bateu de longe. Jogaço do Gumoura. E eu vou deixar o Brian, mano. Vai ser legal ver um garoto de só 21 anos num jogo grande. Jogo contra o Atlético Mineiro é jogo grande, jogo firme, jogo de disputa no meio campo. Eu acho que se o Cittadini estivesse melhor fisicamente, seria mais indicado. Até pensando no meio campo do Galo, com o Alain, com o Jair, com o Zarate. Enfim, é sempre um meio campo muito forte. Mas vamos dar uma sequência para esses jogadores. De um lado, ponta e direita, para ter a sequência. E também, marcar o seu primeiro gol, fazendo a diagonal, trazendo para dentro e buscando uma batida. E entrando na área, em alguns momentos, sendo quase um segundo atacante. Augustin Canóbio, que é um jogador que consegue ser esse cara pelo lado direito. E tenho certeza que vai ser o dono da posição. E lembrando, como eu falei, é um jogo muito forte de transição. É um jogo muito forte de ataque de espaço. Então, Canóbio, naturalmente, vai ser uma peça muito acionada. Naturalmente, o Canóbio vai ser uma peça muito acionada. Bota muito valor numa grande atuação. Tanto do Canóbio, tanto do Canóbio, quanto desse cara aqui. Coedinho. Coedinho, vou botar, vou dar o número 28 aqui para o Coedinho, lado esquerdo. Vou dar o 16 para o Abner aqui também. Sabe? Gostei das interações Abner e Coedinho. Mais ou menos assim. O Abner um pouquinho mais para dentro, o Coedinho mais para fora. Em alguns momentos, o Coedinho vinha para dentro. O Abner ficava nesse corridor. Acho que são dois jogadores que começaram a mostrar um entendimento maior entre si. Já contra o São Paulo, em poucos momentos ali que o time ainda se mostrava vivo. Contra o Caracas foi pouco, mas contra o The Strong foi bem interessante. Coedinho é um cara que sempre tem um poder de decisão muito forte nas suas batidas. Tem que buscar mais esse centro. Tem que buscar mais essa finalização de média e longa distância. Mas o próprio Carilli definiu como o lado direito de mais ataque, de mais força e o lado direito mais construtor. E acho que Abner e Coedinho se dão muito bem nesse quesito. Coedinho é o cara da pré-assistência. Já tinha dado, por exemplo, a pré-assistência no lance que o Terence perde no comecinho contra o Caracas. Coedinho enfia a bola, o Pablo só dá um desvio e o Terence perde o gol. Contra o The Strong foi ao contrário. Coedinho dá a bola para o Terence. Terence faz uma bela jogada, toca para o Pablo e o Pablo perde. Então, assim, é o cara da pré-assistência, é o cara da construção. E inverter os lados, não. Lado direito de muita força. O Coedinho não deixa de ter força na transição, mesmo com esse lado criativo dele. Mas acho que diversifica. Faz que o balanço defensivo do Galo, de ter que marcar os dois lados, se preocupe de maneira diferente, sabe? A preocupação do Mariano marcando o Coedinho é uma preocupação diferente do Arana marcando o Canob. De camisa 10, eu poderia botar o Marlos, cara. Mas eu gostei muito da atuação do Terence contra o The Strong. Fazendo gol, criando, porra, quatro assistências para a finalização, flutuando, trabalhando bem entre linha, trabalha bem na esquerda, trabalha bem na direita. Assim, jogo convincente e aquela expectativa do Terence poder ser um jogador como o Rodriguinho foi nas mãos do Carilho. Um jogador potente, um jogador influente na partida, sabe? E muita fé nessa nova fase do Rei. E, mais à frente, o Vitinho. O Vitinho não pode ficar fora do time, não. O Vitinho não pode ficar fora do time. Vocês podem falar o que quiser. Aí você pode falar o seguinte, ah, Thiago, mas o Vitinho é um ponta. Beleza, a gente pode tirar o Vitinho desse centro do ataque, botar o Vitinho do lado, traz o Coedinho para dentro, sabe? O importante é você ter dois jogadores com capacidade de decisão, com drible, com fundo, sabe? O Coedinho pode trazer para o fundo, o Vitinho trouxe para o fundo um lance do pênalti, pode trazer para dentro. Finalização média, longa distância, profundidade. São jogadores com capacidade de diálogo muito alta, eles têm capacidade de se encontrar, transição forte. Imagina um ataque de mobilidade atacando o Galo, depois do Galo e todo atacar a gente, quando o Galo ceder espaço. E a gente tem boas opções para esse ataque de mais velocidade, de mais mobilidade. A gente fala de um Vitor Bueno, a gente fala de um Vitor Roque, a gente fala de um Marcelo Cirino, de um Pedro Rocha, sabe? Então é um Atlético que tem a possibilidade de fazer um ataque titular, um ataque reserva, só nessa pegada de leveza, de chegada na frente, de muita capacidade de diálogo. Então, acho que é a tendência do jogo, esse jogo de transição, esse jogo muito forte nesse quesito. E acho que o Atlético ganha muito se optar por atrair, atacar, atrair, atacar, sabe? Agradecer geral que assistiu o vídeo, quero que vocês deixem a escalação de vocês aqui, beleza? Quero saber como vocês estão enxergando esse jogo contra o Galo. Manda um abraço para os meus patrocinadores, estamos juntos, é nóis. Forte abraço, minha rapaziada, tamo junto. Valeu, valeu, valeu.